E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente, com vocês, molecada. E hoje é dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca. Hoje é sexta-feira, jovens. Dia de maldade, é dia de... tacar estilingue no gato. Não mentira, gente, faz isso não. Faz isso não, eu tô brincando. Terra, vamos aqui pra terra, belezinha. Estamos aqui na Angra Sinuosa, beleza? Tá acontecendo até um evento público ali, ó. Vamos passar batido pelo evento público. Vamos aqui puxar nosso Wingard Leviosa. Aqui, ó, ó, ó. Essa vassourinha sensacional ali. E vamos lá ver o que o Shur, nosso amiguinho cara de minhoca, nos trouxe no dia de hoje. Olha lá o Evertsch, olha lá o Evertsch, olha o Evertsch. Você vai por ali? Eu vou por aqui, jovem. Vou por aqui. Não sei porquê, mas eu gosto de vir por aqui. Bora, deu a volta na mesma. Olha o bichinho, tá pulando ali, tá tenso. Tá louquinho pra comprar, velho. Parece Black Friday do Shur. Nosso amigo cara de minhoca vai trazer aqui nossos itenzinhos aqui. É... Do Halloween, né? Será que vai trazer algum item diferente no Halloween? Será? Ou vai ser a mesma coisa? Pode trazer algum item novo, né, Shur? Tá fantasiado de coelho, alguma coisa assim. Não, tá aí igual louco, velho. Ó, estamos aqui. Trouxe nada de novo. Nada novo. Assim, fora dos itens, claro. Bom, temos aqui, ó. Acho que é a primeira vez que ele traz essa arma. Cerbero mais um. Esse fuzil automático aqui. Bem diferente aí pra vocês. Parece mais uma shot. Olha quantos canos tem essa arma, jovens. Olha só. Nossa senhora. Dispara balas erradicas. Não é erradicas. É erráticas. Tá? Eu que tô errando. De todos os canos da arma ao mesmo tempo. Já é o diferencial. É isso que eu gosto de uma arma exótica. Ela seja bem diferente das armas que a gente tá acostumado. É um fuzil automático completamente diferente do que a gente tá acostumado. Beleza? Tá amarrado ali com enforca a gato, mas tá beleza. Temos aqui também o perk outro aqui, ó. Pacote de tiro propagado. Mira com esta arma. Reduz a propagação de tiro e das balas ali. É bem interessante. É uma bem boa pra se jogar, pra falar a verdade pra vocês. Mas já testei ela algumas vezes aqui pra vocês na artimanha, por exemplo. Ela limpa bem a artimanha. É que ela culpa um slot exótico que você pode estar jogando com outra arma. Só que é uma arma bem boa pra te jogar. Ela não é ruim, não. Eu já vi alguns jogadores também, só que jogadores aí de top, né? Top do top. Por exemplo, a Ifrost Bolt. Jogando com ela no Crisol. Eu já tentei jogar com ela no Crisol. Comigo não deu nada certo. Embora não sou referência nenhuma pro Crisol. Mas ele jogou no Crisol e, cara, ele matou pra caramba. Embora ele mata até com estilingue, né? Mas tudo bem. Tá de boa. Temos aqui o catalisador também de obra-prima. Segura o quadrado pra reduzir a dispersão dos tiros ali. Mas também o alcance. Então, ela diminuiu o alcance, mas também concentra muito mais os tiros. É bem interessante também aqui o seu catalisador. Ah, vou ver aqui. Eu não sei se ela tem ali... Olha, tem um ornamento aqui sim, ó. Mexiche de quatro cabeças. Embora eu preferi o design dela natural. Ficou muito mais legal, muito mais da hora. Vamos passar aqui pra passos transversais. Essa armadura de perna aqui do nosso Arcano. Olha que botininha aqui, ó. Que legal, olha. É bonita. Bem interessante. E aqui seu perk principal. Velocidade de corrida aumentada. E após correr por um período de tempo, sua arma equipada é carregada automaticamente. Isso aqui pro Crisol é sensacional. Pro PV, eu não acho tão necessário assim, pra falar a verdade pra vocês. Mas tem gente que gosta. O perna conseguiu essa bota aqui, que já era do Destiny 1. Somente no Destiny 2, ele foi comprar lá no Destiny 1 e encheu o slot dele. Eu lembro dessa história muito da hora. Enfim, ela é bem interessante pra jogar em Crisol. Porque vocês terem essa capacidade de correr e avançar em cima dos inimigos. E recarregar a arma de vocês. Você imagina isso fazendo com uma shotgun, por exemplo. Ornamento dela aqui, especial, um passo à borda. Fica bem interessante. Também só muda a cor, pra falar a verdade, ali do show de luzes que ela faz ali. Não muda muita coisa, pra falar a verdade. Vamos pro próximo item aqui. Cooler E5. Essa botina aqui de caçador. Vamos ver aqui o que ela faz aí pra gente. Olha, olha, ó. Aumento da regeneração das energias de granada, corpo a corpo e esquiva ao correr. Esquivar aumenta a sua velocidade de corrida. Cara, lembra que eu mostrei uma build pra vocês que vocês podiam ali encher suas habilidades mais rápido? Eu até esqueci dessa cooler. Que eu coloquei até uma build recentemente pra vocês de caçador aí no canal Solar. Então você imagina assim que você poderia fazer o esquema com ela também. Porque a intenção nossa era que as nossas habilidades recarregassem mais rápido. E eu não pensei nessa bota. Então seria até interessante depois fazer um teste e talvez mostrar aqui no vídeo pra vocês. De como seria essa build focada de caçador pra encher nosso super em 30 segundos. Que eu mostrei pra vocês. Vocês conseguirem fazer também com essa build. Assim vocês se movimentavam no mapa muito mais. Porque a gente, no PvE, por exemplo, a gente vive andando, correndo com o nosso personagem. E já ia aumentando nossas habilidades ali também. Enchendo tudo novamente. Enchendo nossa faquinha, granada e nossa esquiva praticamente ilimitada dentro do jogo. Bem interessante. Não temos o ornamento dela aqui. Guerreiro Eterno. Esse capacete que já era do Destiny 1. E pra valer a verdade pra vocês, quando veio aqui no Destiny 2. Essa parece a nota de 2 reais, ó. A nota de 2 reais veio aqui novamente pra gente no Destiny. Beleza? Ganhou um escudo protetor ao ativar o punho do caos. Basicamente ele faz isso. Ele é bem direto no que faz. É interessante. Mas eu não vejo tanto... Mano, por que a Band trouxe item de volta? Mano, pra falar a verdade pra vocês. Pra falar a verdade pra vocês. Ganhou um escudo protetor quando você ativa o punho do caos. Tá. Você vai ativar o punho do caos. E de repente tá com a build de baixo. Que dura uma eternidade. Embora teve algumas leves nerfadas aí nela. E mesmo assim o Super Duty Titan ele é muito forte. E vai ficar com um escudo adicional. É interessante? É. É. Tá. É basicamente isso que ele faz, gente. Eu não tenho muito o que falar desse item pra vocês. Vocês ficam com um escudo adicional quando vocês ativam o Super de vocês. Vai ficar mais forte. Vai morrer menos. É. É isso. Basicamente. Temos aqui, ó. Olha que interessante, ó. Olha esse capacetinho. O capacete fica bem bonito. Muito melhor do que a nota de dois reais, ó. E olha legal também. Mas assim fica muito mais da hora. Pelo menos eu gostei mais assim. O que vocês acharam? Olha. Da hora, sim. Belezinha pura. Esse aqui foi o vídeo do Shure. A gente tem aqui cinco de espadas. Bom, de quero anoitecer de vocês aí pra farmar os itens específicos do anoitecer. Tem os itens aí no canal pra vocês específicos que vocês podem dropar. Farmar aí dos anoiteceres específicos. Tem aqui em grama fadado também pra você pegar um item que vocês não tenham. Até antes da Shadowkeep, da Fortaleza das Sombras. Poderia ter trazido um item diferente. Esse cara de minhoca. Poderia ter tido alguma coisa diferente. A gente tá aí pegando moedas estranhas de chocolate e tudo mais. E ele nem trouxe um itenzinho, né? Seu cara de minhoca. Mané. Eu vou ficando por aqui. Escreva o vídeo com o seu like favorito e se inscreva no canal. Valeu, falos e fui!